Clínica Dentária e Tinga E desde que assumimos a clínica em fevereiro de 2018, estamos trabalhando para proporcionar um melhor atendimento aos nossos pacientes. Então possuímos funcionários hoje bem treinados e capacitados, possuímos nossos ambientes todos climatizados, além de agora montamos nosso laboratório próprio de prótese. Inclusive aqui, doutor, é uma estrutura maravilhosa. Muito obrigado, a gente vem melhorando cada dia mais para conseguir fazer um atendimento de forma mais rápida e com melhor qualidade. Desde uma simples dor de dente até um tratamento mais completo, o endereço é aqui, Clínica Dentária e Tinga. Com certeza, e o nosso telefone é 479-9615-9363. Quer o melhor atendimento, o melhor tratamento dentário? Então vem, vem para a Clínica Dentária e Tinga, porque aqui tem profissionais e especialistas nas mais diversas áreas para oferecer para você o melhor tratamento dentário. Vem para cá! Vem para a Clínica Dentária e Tinga